Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui, e no vídeo de hoje, Sábios, e vocês estão ligados que Sábios, o que que eu falei pra vocês no último vídeo que ia rolar a comp de Gerai Seri, Chamas, Kurenai e Shesui, é a comp de hoje, então se você não viu o último vídeo, assista porque tá muito bom, agora se você tá com preguiça de ver, assiste esse, aí você vai ver a mesma comp, só que agora numa BDS, então a comp é a mesma, são aqueles ninjas, as dicas já foram dadas, aí você coloca o empurrãozinho, o bagulho de aumentar o buff dos chamas, né, dos ninjas de fogo, o clone, aí eu coloquei o cachorrinho, mas pode ser interessante botar o Pakun, então eu vou botar o Pakun, porque o Pakun é mito do bagulho, deixa eu ver, o Kirin tá ali, né, o Kirin tá posicionado, hoje eu vou entrar no Discord de uma galera, que é muito firmeza, mano, que é a galera aqui dos Sábios, dos Tranca Level, a maioria é lá do S22, tem alguns do S34, então vai ter muita gente legal hoje na Cal, vai ter muita gente falando, comentando da vida, comentando de quem tá atacando, de quem tá tomando pau, então vai ser da hora, mano, E aí, mano, beleza? O delicioso, o Minatoi, salve rapaziada, então, eu vou fazer os Sábios com eles hoje, espero que vocês não se importem, porque eu tô querendo dar uma variada aqui no canal, trazer os bagulho tudo animado e tal, e eu quero trazer uma galera nova, que vocês não conhecem, que é essa galera dos Sábios, dos Tranca Level, então hoje é o dia de mostrar eles pra vocês, cara, então, bora pro Discord. Então, se eu ficar sem falar, né, eu costumo falar muito, então eu vou tentar falar menos, pra deixar a galera ficar mais, mais à vontade, porque se eu ficar falando muito, ninguém fala, e fica aquela merda, então, bora lá. Ah, mas é que, ó, se te caçarem, você faz o lag no Jutsu. Opa! Você faz o Miguel no Jutsu. Meu, meu, aqui já tá ativado sempre. O que? O Torrent? É bom Jutsu isso, cara. Tem que começar a deixar o Torrent, cara. O cara me xingiu, que foi eu falando que eu cacei. Mas já, Raul, no primeiro? Primeira luta, caçando já, hein? Como assim, mano? Você vê, meu, eu não faço nada, os caras já me xingam, eu tô caçando. Clicou na fumaça, tá caçando. Que mojito, velho, o que? Ó, eu peguei o Biel, o Biel tá aí, mano. Ah, mano, eu fui. Ah, não sei. E aí, Bielzinho. Foi. Falei, falei, falei. Adorei nossa luta, acredito. Fica de Kurama. Nossa, não deu pra ao vivo, né? Nossa, não deu pra ao vivo, né? Nossa, não sei, Luiz. Aquele neg foi massa, né, cara? É, adorei. Moleque? Aê. Aham, adorei nossa luta lagada. Moleque que me pediu na louca, mano. Cara, foi muito ruim, fala aí, mano. Aí, os que maluquinhos que tão falando de tu aí, velho. Esse minato aqui, até cheiro, ó. Os o Máquina G aí também, ó. Ó, 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 ó. É, o que? Ó, 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 ó. Mandaram no TV aqui, mano, fora o Crowley. Tá, muita gente falando. Tá, sério. Tem um tal de minatoi falando mal de que... De mim, eu louco, minatoi. Ai, vai doer. Caralho, vai doer. Boa, ué. Caça ele, mano. Ué. É isso, menino. Que difícil. Nossa, encheu tudo. Rombado. Orochi, orochi. Oi. Tem um tal de minato aí, Diz que que eu boboca, cara. Eu caçava. Ué. E ele fica legal. Não gostei. Quem caçar o XZ ganha a ponta. Vem, então vai te caçar também, ó. Eu falei que eles caçavam. Falei que ele ia caçar, ué. Deixa eu ver quem tá aqui. Eu nem vi quem tá aqui, mano. O Nara tá aqui. Cadê o Nara? É o Nara. É o Nara na conta dele, mano. Ah, é? Nossa, quase que eu peguei o meu maluco, mano. Olha, velho. Tá gravando? Não tô, Fê. Pode falar. Sempre que ele fala que não tá é mentira. Não acredita nele. Se quiser aí falar mais verdade. Pode falar que ele tá carírico. Ah, não. O que jiscou? Ah, não. Ah, eu não tenho. Eu já tomei o debate dele. Já tomei muita merda nos vídeos por causa disso. Pô, gente, jiscando. Tem um botãozinho ali, mano. Recuar, tá ligado? Dá aquela moral, mano. Eu tô com a sininho ali, mano. Eu não vou atacar ele, não. Ah, eu vou morrer, mano. É, sou eu. É que ele tá sem rumo, né? Eu vou evitar os maluquinhos de beisebol. Tá todo mundo aqui, Fê, o galera do beisebol. Eu vou plantar o paciente. Eu também tô evitando eles. Vai cair, vai cair. Aí dá mais resistência e defesa, mano. Por que será, né? Nossa, mano. Pô, pessoal do maluquinho lagado aqui na frente. Cara, o clonezinho tankou. Na próxima, fodeu. O Magrelinho ali vai pagar a conta. Magrelinho. O Brasil, o Brasil, o Magrelinho. Magrelinho, né? Você é fome? Ô, louco, patada. Eu acho que o cachorro quer isso aí, mano. Ficar matando os cachorros na esoterica do cachorro, mano. Tô louco, velho. Desumido. Nossa, pior que você tem x-suit também, né, gente? Você pegou meu plano? Eu nem vi, cara. Fala aí. Peguei. Caralho, gente. Isso para de cachorrar um pouco. Viva, vai ser que sobrava. Vai cobrar o Viva. Caraca, já peguei o maluco lagado. Tá saindo hoje do cinema aí, mano. Ó, se você deixar eu ganhar, eu boto efeitinho na tua esoterica, mano. Vai agora sim. Se você deixar, eu vou pular tudo. Ai, não. Essa espada da do meu caixa aí, ó. Põe efeitinho nela, mano. Ué, feitinho. Jesus. O Sily cobra mesmo, né, véi? Sily é um arrombado. Eu vou tentar matar o teu cachorrinho, pelo menos. Caraca, matei o maluco no combo, véi. Ih, já tem um cara lagado. Caralho, gente, ele é muito bom. Pariu, quanto força tem, mano? Você tem 27? Cache no just. Cache no just. Cache no just. Obrigado, não me gostei, mano. Nossa, agora fodeu. Olha o povo sujeitando. Nesses casos, moleque, tu não pergunta quanto de força a pessoa tem. Pergunta quanto de limite ela tem, cara. Quanto de limite ela tem, cara? Nossa, sobrou um no time, tá ligado? Sumiu todos. Duas espadas. Olha o maninho falando. O limite é o delta, cara. Não, nem mostra que cê tá. O roque é com o combo, mano. Ah, eu vou sim. Cara, que não tem problema, caralho. O roque teve combo, nem vem. Deixa eu ver. Ah, o rei de batalha. Cê tá ficando, é louco. É ruim como pega o rei de batalha. Dois minutos, que eu sou até o exotérico. Nossa, mano. Peguei um Sonic de 4. Ah, me caçaram. Foi, eu peguei. Ah, é o Raul. Ah, Raul. Ah, mano. Olha esse Raul, cara. Dedo nervoso. Tá passando fome, Raul? Não, eu tava chocando pra subir, velho. Foi mal. Tá passando fome, Raul? Eu nem sabia que era você. Não, não, eu não sabia, não. Não, não. Foi sem querer, mano. Toda vez eu sei querer. Mano, eu não caço em ninguém, velho. Ah, mano. Não, é porque assim, mano, o Raul, quando ele vai pegar o cara e dar um Parkinson nele, ele ciga sem querer, mano. Foi mal, Lumi. Foi mal. Tá passando fome, Raul? Combo, ele quer caçar, tá ligado? Foi, como eles fizeram, mano. Eu falei, não vou pagar pra recitar, não vou pagar. Eu falei, não vou pagar. Eu falei, não vou pagar. Eu entendo o Parkinson do Raul. O Raul tem aquele Parkinson que é o seguinte, ó. Ele caça, te mata, espera 20 segundos e dá o Parkinson. É do que não caza, velho. Não, gente, faz isso aí, mano. Ah, eu vou morrer de novo. Olha só a matura de esporte. Ah, não lasca também, né? Não, é, vou cobrar, Fê, isso aí vai ser de graça. Você acha mesmo que vai ser frio o bagulho? 0800. Torrent no Jutsu? Que engraçado que quando você tá com dois combos, o Raul não te acerta não, mas quando você tá com dez, o Parkinson dele ataca, mano. A gente não alicionou, mano. Mano, eu tava subindo na rua, o Raul tava descebendo, velho. Subindo na rua. Ele lascou. Aí eu tava fazendo aquele cruzamento de bastão lá do Betis, tá ligado? E aí começou a luz, mano. Eu também. Eu tenho prints de coisas comprometedoras que o Raul falou no chat. É, depois você manda pra mostrar nas lives. Oi, você cuidou, bacinho. Opa, que que é isso, velho? Que que é isso, mano? Olha quem que vai ser cobrado, Daniel. Não, eu nem vou matar nem uns chamas, mano. Para de bater, Raul, cara. Deixa eu me aviso. Ah, morreu. Ah, morreu. Caralho, que cabelada foi essa, mano. Agora você morre. É, a roupinha nova, pô. Aí, ó. Dando uma full extension. Ah, não morreu, mano. Puta merda. Nove casas, os cachorrinhos. Caralho, eu vou matar um cachorro mais, mano. Sente quando ele senti com o carro, Raul. Caralho, mano. Os caras matam o cachorro, velho. Desumildes. Não, eu nem vou pagar de novo, não. Eu pago o Pirco. Deixa, ó, se ativar. Olha lá. Eu saí da luta, eu cliquei do lápis, só perguntei do James. Meu Deus do céu. Ah, mentira. Ah, mano, os caras me caçaram, cara. Eu tinha acabado de nascer. Olha lá, o La Clash. Foi mal, James. Eu sei o que está acontecendo. Como hoje o Raikov está no time do Raul, ele não pode caçar o Antônio, aí ele vai caçar o Geronimo. Olha, mancado isso aí, mano. Eu passo o seu não, cara. Deixa eu ver. Cara, ela lá com a gente tem que ter acabado. Falando que você caça as pessoas. Os caras não têm nem bom coração, velho. Os caras estão estuprando uma grelinha aqui, cara. Ih! Está rolando zofilia aqui, velho. Zofilia é a Madara? O Raul já estava aqui. Cara, eu saí da luta e fiquei do lado. Eu nem vi quem era, velho. Foi mal. Não, foi mal. Eu só digo uma coisa, cara. A humildade é quando eu, na última BDS, estou com o combo, caça o cara duas vezes e dou o meu combo, né, Raul? Não te controla, né, cara? Nossa, velho. Olha os caras como são, velho. Ih, tem o cara que dá do centro, velho. Ele está em calma. Não, não, não. Não, não, não. Mas ele está em calma. Seu pau vai poder. Se não estiver na calma, que pena. Caralho, você dá não. Ah, esqueci, gente. Sem xingar mesmo. Diz que eu disse que ela vai nessa porra. Ah, é. Me escordeu. Não, 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 não. Sem xingar mesmo, caralho. Vai ter que ir na porra. Ah, meu Deus. Eu sou BDS, vai ser. Ai, ganho de maluco. Ah, gente, me perdoa, velho. Eu vou tentar caçar os caras aqui na sua frente, gente. Cara, não morreu, mano. Olha a força do meu. Eu estou morrendo, cara. Olha o Camilhas fazendo combo, mano. Ah, o Camilhas fazendo combo, mano. Olha, eles estão deixando o Camilhas fazer combo, velho. Eles estão nos tirando combo, velho. Quem está fazendo combo? O Camilhas fazendo combo é o Camilhas. Não, não. Isso aí é para caçar. Isso aí é para caçar mesmo. Deixa eu ver essa porra aí. Deixa eu ver essa porra aí. Ei, Raul, nem me caça não, velho. Você vai ser o Camilhas? Espera aí. Não, sai dessa. Olha o Lama, Deus de novo. Deus de novo. Confundido com Camilhas, nossa. Caralho, mano. Vai ficar com a camilhas aí, velho. Sei lá. Tira muito dano. Tem quem qualquer um que está aqui do lado que eu vi o Raul vindo de novo. Cara, que mo... Nossa, moicada, velho. Foi mal. Mano, cara. Enfim o Fulafo. Tem que ir o Raul depois da brincadeira. Eu fulei, Raul. O que você está falando aí, maluquinha? Caralho, tá dando boa. Não, 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 não. Cuidado. Não deixa perto do Chisui. Tira o Chisui daqui. Tira o Chisui. Ah, entendi. Tem uma criança falando do Fulafo. Tira o Chisui. Caralho, meu filho. Tira o Chisui. Chisui é meio... É esse lance. Agora é que é o Yagra, mano. Ganhei! Nem acredito que é do Lala Clash, mano. Ganhei de um pelo menos. Porra, ele tinha... Aí, o Miguel. O Miguel. Fala, fala aí. Peguei esse lock aqui. Oi, esse lock tem quanto força? Alguém? Pra caçar quem? Pra caçar o cara, eu posso tomar ban? Não, pode. Ai, o Miguel. Vou ter dinheiro que o cara está sendo reportado. Saiba de Deus. Ô, o Miguel, e esse combo aí? Ô, Miguel. Ô, Miguel. Ô, o Mega Sneak caça a BDS aqui, ó. Caça, caça. Caça, caça. Eu não conheço ele, não. Eu só paro e fico usando o Rock Lee, velho. Ah, que mostra. Ai, eu esqueci de usar o escudinho, mano. Puta merda. Esqueci, demorei com o escudinho. Não. Uau. Ai, vai. Alá. Alá, ele jogou na Coreia. Errou. Ai, caralho, ele errou o escudinho, mano. Aí, deu bom. Eu não mei caçou esse lock aí. E eu caçei ele, feio. Ele tá no meu time. Ó, eu vou caçar esse tenueiro. Ah, eu vou tentar ganhar dele aqui. Mas ele é forte pra caralho, deixa eu ver. 123k. Tá com o pH pelado. O bom é que... Ele tá usando Itachi, tá ligado? Então, tipo... Ah, mano. Me caçou. Me caçou. Aí eu me pergunto... Não fui eu. Não fui eu. A Lala Cash me caçou. Aí eu me pergunto, né? Ah, o Lala... O Lala... Ela conhece me caçou também. O Lula e não vai... Pelo menos, tu que conhece o Raul, uma pergunta. Sabe aquela frase, filho de peixe, peixinho é? Então, filho de casher, casherzinho é? Não, pô. Não, é tudo frio, mano. Eu tenho que ensinar a não fazer isso, cara. Isso é jogar dinheiro foda. Ih, caralho. Eita, porra. Olha a espadada da Rouguilha, mano. Vamos deixar o Camus com o babado? Caraca o Camus aí, que ele tá no meu time. Não tem que não caçar ele, não. Vim. Gente, eu vou acabar lá. Nossa, sério? Errou. Segundo ele, ele não faz BD. Não dói, mano. Me lascou. Ah, eu vou conseguir ir a do Loki, hein? Ganhei o Koube meu. Aí sim, molecada. Se liga. O Koube eu recuperei lá, porque o Gengiskan acabou com o meu rolê, mano. Eu sou o Minho. Eu sou o 0, tá ali. Menos 1, meu combo. Ai, ele fica... O Koube, o Koube, o Koube. O Koube, o Koube. O Koube, o Koube. O Koube, o Koube. Olha lá, molecada. Como você disse, o Raul. Oi. O Raul caçou o Gengis, mano. Agora eu entendi. Faz aquela pra nós, Raul. O que que ele vai fazer? Cadê o Koube? O Koube, o Koube? O Gengis, eu pegava o Gengis não, o Nara. Eu pegava o Nara sem querer, ele já me quitou daqui, imagina se eu pego por querer, velho. Eu que transformar o de volta, cara. O pior é que, cara, o Nara, ele nem faz B10 direito. É quem faz a Madara, que é o Nara. A melhor ideia, às vezes esse diabo tá dormindo, Raul. É o que ele diz, né? É a verdade. Tá dormindo, né? O Ramon, ele é doente, cara. Ele troca o dia pela noite. Tem que caçar, né? Vamos voltar na cal, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver. O Ramon não trabalha, tá desvassado. Ô, Roche, que isso, Roche? Quem é o Alakeche, mano? O Alakeche é mó forte, mano. Tá caçando, não. Pode caçar quem tá na cal, não, velho. Pera aí. Não pode caçar quem tá na cal. Só quem tá na cal pode caçar quem tá na cal. Quem tá fora, não. Vamos pegar, não. Essa regra é nova, não tô sabendo dela, não. Ela também, não. Eu não tenho que ver que ele cansa. E o Kenji Scan não tá sabendo dela também, não. Explica pra ele aí. Ô, eu vejo que ele cansa muito. Ai, caramba. E aí, maluco. Não, Iberto, o meu time, a cal toda tá no meu time, tá ligado? Tá o Minatoi, tá o pôde todos. O Orochi tá aqui também. Mas o Alakeche tá onde? O Ninja Cervoso é Sili, mano. Puta que pariu. Quem usa essa mesa, vacina. Tu já vê, né, umas três BDF atrás, velho. E aí, puta que eu vou dar um... O Jiu, cara. E aí, o Minatoi vai me passar aí? Opa! Ô, cara, você vai passar o combo final ou não? Ué, se eu tiver primeiro, eu posso. É de boa. Quem tá pedindo combo aí? Eu sou o Minatoi. O Minatoi tá fora, mano. Raul precisa de combo. Ô, Raul, tá combo de sete, Raul? Olha esse combo aí, Raul. É nosso. Pera aí, deixa eu pegar o... Deixa eu quebrar o do Dio aí e eu dou combo pra alguém. Pera aí. Ah, hoje eu não vou conseguir pegar o Dio. Oi? Nossa, fiz combo de três agora, mano. Vocês, minha mulher tá brigando comigo. O que que eu falo? Não quer propósito. Vou pegar o Adix aqui e tentar passar o Nara, mano. O único jeito. Cadê? Eu tenho o Gens e o Dio. Cadê o Dio que não sai de luz? Cara, é a gente que é forte também. Amigo é de um demônio. Meu Jesus. E o Zoli vai pro inferno. Puta que pariu. Você usa o que você tá falando? Ah, consegui usar ainda, mano. Olha lá. Ó, bem-vindo, mano. Tô com o merda, bem-vindo. Puta que pariu. Quem quer? Será que eu consegui pegar o Dio? Deixa eu ver seu quarto. Não, delicioso. Nossa, velho. Quem é você, cara? Essa Lala Cash no último sábado eu ganhei dela. Aí ela fez o jogo de usar o nome Cash. Cash ou eu ganho. O Will me caçou, mano. Por ser de Wilson. Caralho. Pera, quem te caçou? O que que a gente caçou? É, quem te caçou? Ele tá errado. O Will que tirou o combo dele. Ele ganhou o combo, ele vai tirar o meu. Puro recalco, mano. Só que ele perdeu o dele. Puro recalco que é outro. O problema é que esse é o combo, não é meu? Puro recalco, puro recalco, puro recalco. Puro recalco, puro recalco, puro recalco. Ó, alguém já testou o salvo, o Shiba. O Shiba dá resistência quando tá no campo, não dá? O Shiba não, velho. Quando ele tá na torre da torreira, não dá. Não sei se funciona de verdade. É, então, vocês já testaram, tipo, dar o escudinho do Shamas? Pra poder ver se dá mais. Não, não, funciona porque uma vez eu testei com o Crawl, ele diminuiu o sinho. É, não é muito não, ele diminuiu. Ele ganha resistência, tá ligado? Eu queria saber se o escudo que ele dá aumenta. É o que eu tô falando, aumenta, pô. Eu dava 2,100 de escudo, com isso eu tô dando 2,300, cara. É, isso eu queria saber. Não sei, cara, pra mim não aumentou porra nenhuma. Pra mim aumentou. Pra mim não aumentou não. Tá dando 200 a mais de escudo, não é muita coisa, mas é uma coisa. Ah, é bosta que a resistência tá entrando, tá ligado? Essa que é a ideia. Ah, eu tô em segundo mesmo, não tô nem aí. Eu gosto, eu controlei ainda. Ai, cara, de novo, velho. Ai, ai. Eu quero pegar o combo de alguém. Ah, mano, essa passada do pé é muito chata, velho. Ele tá ganhando defesa de resistência, mano. Eu acho que na hora que eu solto ele não. Não, eu não tenho o movimento aí. Como assim, o Jiu-Jitsu e alguém. O Jiu-Jitsu só pode soltar o Zotero 3 vezes, mano. Depois ele não pode soltar o meu não. Ah, tu caçou o Chihamegs, né? Nossa, seis caras, velho. Cara, esse Gerai é muito bom, mano. Que é louco. Quero caçar esse Mags, Nick. Deixa eu ver agora. Eu passei o Orochi. Falta o Nara. Olha o Nara. Qual é, mano? Deixa eu ver se eu pego o Halgold aqui. Ô, Halgold, caralho, mano. Eu não tô com formação de Darwin, não. Eu quero pegar o Jiu-Jiu antes, velho. Pera aí, que eu me caçaram. Eu falei, FI, e aí, FI? Não me caçam não, chamas. Não me caçam não, chaminha. Vou pegar o Rank hoje, que merda. Eu quero saber do Jiu-Jiu. Eu não tô achando ele, velho. Quanto ódio no coração, cara. É pra ajudar o Luminor e o Nara e o Lume subirem ali, pô. Ele tá confundindo todo mundo, mano. Os caras que eu consigo ganhar o Lume, tá me ganhando. Olha esse ADX aí. Caralho, bagaçou o meu magrelinho ali, pô. Caralho, já me caçaram aqui. Quem que foi? Não, vem me caçar. Eu tô tentando me caçar o maluco, é da minha facção. Mas aí, meninatório. Eu tava parado, velho. Eu tava parado. Viu? Viu? Depois eu falo desse maluco, o cara caçou de jeito da cal. Pode nele, irmão. Eu tô falando, eu queria quebrar a primeira regra do clubinho, mano. Primeira regra do clubinho. Se for assim, caça o Frost também, porra. Pegou esse arrombado? Não, não, é aí, não. Não, não, não. Não, o Frost é especial. O cara tem... É, o estador, mano. Estador, mano. Cara, com quem que o Dio tá lutando e ele não sai de luta faz duas horas, velho? É lagado, mano. Gosta de câncer, né, mano? Existe tudo aqui, todo mundo. Caralho. Bora, bora. O Frost tá quase me passando e o Dio não sai de luta, velho. Cara, é isso que é caçar, gente. É esperar os outros. Aí, combo de 10. Cara, combo de 10. Habilita pra pegar, mano. Habilita pra pegar. Aí, peguei. Agora eu vou e perco, cara. Pega aqui, tem que ver, mano. Ele vai vir aqui e vai reclamar. Ó, peguei combo de 5, hein. Cadê o... O Nara, mano? Ó, tô em segundo lugar. Qual é, mano? Qual é, Nara? Deixa eu te passar, Feio. Ah, eu vou ficar em segundo. Galera, eu tenho uma imagem aqui pra mostrar. Qual é, Frost? Clica em mim aqui, Frost. Clica em mim, mano. Ah, não. Vou te mostrar o ninja novo que eu tô utilizando aqui, mano. O ninja novo do baú. O ninja noventa. No vídeo mesmo. Mano, cara. Eu me revisto, mano. Deixa eu ver. Ó, o Loki eu já peguei, né. O Loki. A gente boa. Não vou pegar ele de novo, não. Deixa eu ver. Aqui eu pego. Ah lá, me passaram. Minatoi me passou. Tá quietinho aí me passando, né, Minatoi. Caralho, que foda com esse maluco, cara. Que foda. Caramba. Que grana aí, velho. Loco, porra. Diz que que é difícil, caralho. Eu tenho enxigar, porra. Tá bolado demais. Isso. Isso que é sem enxigar. Sumiu o time do Adix todo. Vai todo mundo pro linha. Caralho. Adix. Aí vira bagulho. Cara, eu tô em terceiro, mano. E o... O Raul não ajuda. Ô, louco, eu tô pegando pra gente não pedir de vocês. O Raul que eu não ajudo, cara. Qual é, mano? Se você me der 3k, eu passo... Ai, que tá foda. Me caçaram. Tem que me caçar. Ah, o Pegasus. O que é que eu comprei? Ele tá dando tanto ponto. E aí, feio? O Raul, o Pegasus é safado, velho. Eu tava trocando formação outro dia pra dar combo e ele me caçou, velho. Ah, tá aí. Ele que é safado. Você que tava trocando formação pra dar combo. Pera, deixa você trocar pra mim. Ah, eu ia ter que trocar pra te dar combo. Agora que eu me não vou. Ai, cara. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Isso aí. Raul, eu vou te dar. Vai acabar aqui a partida da minha luta agora, velho. Quem é louco? Raul, mano. Não, não. Eita, porra. Olha o dano que deu no Jirai, mano. O costureiro ali. Fudeu. Ah, tem Jirai? Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Deixa meu Jirai vivo, seu puto. Aí, ó. Não, não sei. Jirai, pepinho, usa Jirai. Tem que agarrar. Tá louco, mano. Eu uso o Jirai. Tô aqui em mim, velho. Aí, guys. Carta de novo. Será que dá pra ser verdade? Dá pra virar só a metade de novo, mano. Cara. Acho que ainda tem uma foto, tá um minuto e vinte ainda. Ah, dá tempo pra ver. Essa tá com o mundo pra mim. Aí, galera. Quando acabar, a ideia é só ter uma imagem de extrema importância pra mostrar pra vocês. E vem ele. Ah, vem. E vai ele querer me difumar. Não tem nada a ver contigo, mano. É um amigo meu que ele postou uma foto pra mostrar pra vocês. Cara, esse maluco dá pra ver. Um amigo meu que postou uma foto que tu vai ver. Fala com o teu amigo, mano. Quero meus cofios. Que amigo meu. Obrigado, Sofia. Se não fosse o pessoal, dava pra ter ficado em primeiro. Foi mal, mano. Ó, eu cacei o cara que tava em primeiro, cara. Pra vocês ficarem na frente ainda. Jirai, Jirai. Faz que nem o Barsi lá pra brincar, né? Não, ah, mano. Mentira. Ah, feio. Mentira. Sério mesmo. Cobre em carne, mano. Cara, eu esqueço que esse Shibaru tem exotérico a todo turno, mano. E é outro tipo de cara, né, Raul? Olha o dano do cachorro, hein, valeu? Olha o dano que eu vou dar agora. Ah, vai acabar. Ah, eu fiquei na frente do Minatoi. Qual é, Minatoi? Tá passando fome, Minatoi? Ele lavou, mano. Vem lá, cara. Ih, Minatoi. Fiquei em segundo, Minatoi. Qual é, Minatoi? Não, era pra você me dar como pra eu passar... Acabou e já abdece? Não, tá acabando. Deve faltar uns 15 segundos ainda. É, olha o Frost. Olha o Frost, recua. Recua. Não, hein, Minatoi. Faltam dois minutos, Minatoi. De dois, vai faltar 50 segundos. Não, Minatoi. Sobe o Frost. É, acabou. Acabou. Cara, deu uma bomba, mano. Olha aí, galera. Meu amigo postou uma foto aí, olha. Obrigadão pra quem assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram aí que o bagulho é tenso, né, mano? Porque a galera tudo falando, todo mundo dinâmico, todo mundo trocando ideia. Então, se vocês gostarem, qualquer coisa eu trago uma vez pelo menos aí por semana a galera do Discord, porque é um pessoal muito de gente boa. E eu quero que eles possam também poder participar aqui do canal e da BDS, sendo que eles participam aqui comigo da BDS. Então, é interessante, né, trazer essa galera pra comentar junto comigo. Então, tamo junto. Brigadão. É nóis. E até o próximo vídeo, rapaziada. E o GioGio carregou nóis, mano. O GioGio. Valeu, filho. Carregou nóis, mano. E o Nara também. Tamo junto. E aí